o rapaziada do meu canal tem um erro é isso aí gravação gostando de vocês a configurar sua placa de vídeo tem uma placa de vídeo 1050, uma placa de vídeo 750 ti e quer fazer gravação aí, quer fazer uma gameplay então eu vou ensinar vocês hoje como como gravar, gravar vídeo pela sua placa de vídeo beleza, e vamos que vamos, vamos entrar aqui na GeForce beleza, entrando aqui você vem aqui pessoal, nessa configuração vem aqui clica nela, vem aqui em overfocus, configurações, beleza e aqui pessoal, chegando aqui, aqui é o principal aqui você tem todos os tipos de configuração, aqui sim ó, conecta, é pra você conectar na sua ponta do Google, na sua ponta, aqui você saquei no Play, pra você entender o Play no som ouvindo pela sua placa mesmo, beleza aqui você vai escolher o campo, onde vai ficar mostrando que você tá logado como no caso do meu aqui, que é no lado direito, na parte de baixo do monitor aqui é o FPS, aqui pessoal, aqui é um zoomer pra você apertar, pra poder liberar a gravação eu tenho inclusive 5 minutos e você deu uma bala massa, eu dei uma mitada, eu dei uma mitada, eu fez alguma coisa e você gostou daquela bala, você aperta alto F10 e ele captura aquela, aquele momento que você gostou beleza, aqui F9 pra você gravar a tela do seu PC e transmissão ao vivo, alto F8 beleza rapaziada aqui, você vai escolher onde vai ser gravado o seu vídeo clica aqui e aqui você escolhe eu deixei em vídeo mesmo, porque já vai direto pra vídeo aqui pessoal, é a configuração eu sempre boto em personalizar e boto 720 beleza, por que Niu? porque você bota aqui em Youtube e bota 720, tem mais opção? tem, mas vai dar gargalo vai dar gargalo, 720 é uma boa opção e a 30 FPS se quiser botar 60 bota, se você acha que seu PC é top eu não uso, uso sempre assim acho legal, acho que o gráfico fica bom e é isso aí, nessa parte aqui, de transmissão ao vivo vamos pro áudio áudio rapaziada som do sistema o som do sistema eu recomendo deixar em 80 ou 90 porque é aquele som do jogo ou você tá com um amigo em TS e ele tá falando com você então eu deixo 90 devido a isso aqui embaixo é do micro então do micro você deixa em 100% porque é a sua voz que vai sair aí vamos para a captura captura de vídeo captura de vídeo você deixa em 720 a 60 FPS porque é aquele momento que você apertar alto F9 para gravar da sua área de trabalho então tem que deixar assim para gravar uma qualidade melhor e dar mais desempenho e notificação não precisa mexer deixa tudo do jeito que tá ativado e aqui embaixo também não bom rapaziada se ajudou eu espero que deixe o seu like se não ajudou também deixe seu comentário deboche, seu tique que eu não tô nem aí e se gostou curta e se divirta aí com a sua placa de vídeo e grave espero que meu vídeo tenha ajudado a vocês todos aí e é nóis é nóis ó e aí e aí e aí e aí Obrigado.